Se você está gastando bastante dinheiro com o Google Ads e não conseguindo vender da maneira que você quer também e gastando muito dinheiro para isso também, nesse vídeo eu vou conseguir sim te ajudar. Então fica comigo até o final para você aprender essa técnica. Fala pessoal, meu nome é Guilherme, faço parte aqui da Keeps Diva Chat. E você que está vendo esse vídeo, provavelmente já deve conhecer o Google Ads. Que sim, ele é possível você fazer anúncios no Google e vender através dele. Ou seja, ganhar dinheiro com os anúncios. Então nesse vídeo eu vou te mostrar como é possível você melhorar a sua campanha no Google Ads gastando bem menos do que você normalmente já gasta anunciando com a sua campanha no Google Ads. Que consequentemente você vai ganhar muito mais dinheiro com isso também. Então já deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal também para continuar recebendo outras dicas e conteúdos postados aqui no canal da Givo Chat para você. Então vamos lá, agora aqui na tela do meu computador, se você ainda não sabe como acessar o Google Ads, o site da Google Ads, basta você entrar no Google e digitar aqui, tá? Google Ads. E aqui logo no primeiro link, ou no segundo mesmo, tá? Você vai entrar nele aqui e fazer o seu login do Google Ads, tá bom? E se você não sabe como criar uma campanha de forma certa, da forma correta também, onde eu já ensinei aqui também, aqui no canal da Givo Chat, eu vou deixar no link aqui, no primeiro link da descrição, para você entrar lá e conhecer também e aprender sobre como você consegue criar uma campanha no Google Ads, tá? Então veja esse vídeo para você aprender sobre como criar uma campanha aqui. Mas dentro aqui já da minha campanha do Google Ads, tá? Dentro da ferramenta, a gente já vai começar a entrar em uma campanha. Então eu vou vir aqui em campanhas e entrar aqui já em campanhas também, que já disponibiliza aqui embaixo. Então eu vou pegar esse teste da Givo Chat que eu fiz no vídeo passado, que eu já comentei também agora, para te dar alguns exemplos sobre como você consegue melhorar a sua campanha, tá bom? E claro, nessa campanha aqui, ela foi apenas um teste, tá? Então ela não rodou nenhum nada dessa campanha, nada foi gasto dessa campanha. Então algumas informações estarão faltando para te dar alguns exemplos. Mas fica tranquilo que você vai entender mesmo assim. Então uma das primeiras dicas que eu já quero te falar e te mostrar aqui, é que você consegue ter uma experiência melhor, gastar bem menos também com vários conjuntos e anúncios diferentes do que você já anuncia, por exemplo. Então eu vou entrar aqui no grupo de anúncios para você entender melhor sobre isso também. Então aqui em anúncios, veja que eu tenho somente um único anúncio disponível para que as pessoas vejam esse anúncio ao pesquisar no Google. E aqui em cada anúncio, ele vai te dar algumas informações diferentes, tá? E aqui do lado você consegue ver as informações como quantos cliques foram feitos através desse anúncio que você fez, quantas impressões e pressões, é quantas vezes as pessoas visualizaram esse anúncio ao digitar ali no Google, a taxa de CTR, CPC médio, o custo, as conversões também. E de maneira geral, as taxas de conversões. Tem como você colocar, aumentar mais colunas aqui, tá? Para você ver mais informações, mas essas daqui já são suficientes para você já entender sobre qual o melhor anúncio. Então uma outra maneira também é você acrescentar vários outros anúncios aqui dentro da sua campanha para você validar qual vai ser a melhor. Quais as pessoas vão mais clicar, qual nela você está gastando bem menos, quais dos anúncios as pessoas estão acessando mais. E com isso você vai tirando esses conjuntos de anúncios que vão sendo o pior. Que você vê que não está ficando muito bom, você está pagando muito caro nesse anúncio, não tem nenhuma pessoa entrando. E aí você vem lá e tira esse anúncio aqui, deixando sempre os melhores. Então a minha recomendação é que você tenha pelo menos 3 ou 4 anúncios aqui em cada campanha que você esteja rodando. No caso aqui eu tenho somente um porque foi, claro, um teste onde eu fiz em um vídeo passado aqui no canal. Mas tenha sempre pelo menos de 3 a 4 anúncios aqui rodando. E a cada uma vez por semana você entra aqui nessa mesma página e vai tirando os anúncios que estão ficando ruins. Com baixa taxa de conversão, custo caro, CTR baixo, impressões menores e cliques menores também. Outra coisa importante aqui também são as palavras-chave. Da mesma maneira onde você consegue ver quantas pessoas entraram, qual foi o custo da sua campanha, dos anúncios que você tem, você pode fazer isso também a partir das palavras-chave. Ou seja, o que as pessoas pesquisaram no Google e encontraram esse anúncio e clicaram nele. Então no meio da campanha onde você está fazendo o seu grupo de anúncios, você tem que digitar as palavras-chave correspondentes ou não, ou amplas, para que consiga identificar como as pessoas irão encontrar o seu anúncio ao digitar no Google, na rede de pesquisa. Então eu coloquei aqui, por exemplo, como Jivo, Jivochat, Jivochat separado, blog da Jivochat, blog Jivochat juntos, site Jivochat, site Jivochat. E se essa campanha tivesse rodado, funcionando, pagando anúncio para elas, eu teria também cliques diferentes em cada palavra-chave dessas. E eu faria a mesma coisa, eu tiraria as palavras ruins, que eu estou pagando muito caro, e poucas pessoas estão acessando através dessas palavras-chave. E claro, se fizesse mais sentidos, você colocar uma outra palavra-chave onde você queira colocar e adicionar aqui também nas palavras-chaves, basta você acessar nesse botão azul aqui, clicar em mais e colocar a sua palavra-chave aqui, tá? Mas basicamente você vai fazer essa mesma coisa aqui, como faz para o grupo de anúncios. E aqui na palavra-chave negativas, são maneiras muito legais, muito melhores também, de você facilitar. Com certeza, esse é o divisor de águas onde a maioria das pessoas não fazem nos Google Ads, que é você adicionar palavras-chave negativas. Assim como você colocou aqui para as palavras-chave de pesquisa, ou seja, como as pessoas irão encontrar os seus anúncios, você pode também as palavras onde você não quer que a pessoa coloque e veja o seu anúncio. Então digamos que você colocou aqui na palavra-chave de pesquisa, JivoChat, e a pessoa colocou lá, JivoChat é ruim? Vale a pena? JivoChat login? Como entrar? Ou seja, você não quer anunciar para essas pessoas, por exemplo, que já compraram o seu produto. Então normalmente elas pesquisariam como entrar na JivoChat, como fazer o login, então isso não acabaria não fazendo muito sentido. Então aqui nas palavras-chave negativas, você poderia adicionar essa palavra-chave negativa, como por exemplo, login, como entrar, acessar, ou seja, você estaria eliminando os anúncios para as pessoas que buscam no Google sobre como entrar no JivoChat, como acessar a JivoChat, como fazer o login da JivoChat. Então essas palavras-chave você consegue tirar os anúncios para quem não quer ver o seu anúncio. E para você saber quais palavras-chave são essas, você se encontra aqui nos termos de pesquisa. Aqui nos termos de pesquisa, você vai ver exatamente como as pessoas escreveram no Google e clicaram no seu anúncio, seja com erros ortográficos ou não, seja das maneiras que você escreveu aqui também ou não. Exatamente como ela escreveu no Google, apareceu o seu anúncio e ela clicou. Existem umas outras opções aqui também sobre como você consegue melhorar, mas é para campanhas específicas. Mas de maneira geral, as informações demográficas com certeza são uma das melhores e mais importantes que você deve fazer aqui. Então até aqui mesmo, por exemplo, no Google, você consegue anunciar somente para pessoas das idades que estão relacionadas ao produto que você quer, por exemplo, vender. Suponhamos que você esteja vendendo, por exemplo, um celular. Você faz dropshipping, um e-commerce, uma tem sua loja virtual e nela você vende celulares. Claro que você sabe que as pessoas que mais compram celulares, ou seja, a maior quantidade de pessoas na faixa etária que compram um celular, normalmente é de 18 a 24 anos de idade, 25 a 34, e pode colocar aqui também até 35 a 44. Dependendo se você vende, por exemplo, um celular mais caro, pode ser que uma pessoa já com mais idade, uma pessoa idosa, não tenha tanto interesse. O que é de fato. Ah, mas Guilherme, você está falando que nenhum deles tem celular? Não, eles têm. Só que comparados às pessoas de outras idades, são completamente menores e opostas uma da outra. O mesmo modelo caro que você pode ver com um idoso, você pode ver também com 10 adolescentes com o mesmo celular. Então você definir também a faixa etária é muito importante caso você esteja vendendo alguma coisa ou algum produto ou uma prestação de serviços também. Também pode definir o sexo da pessoa, se ela é masculina ou feminina, se você quer vender somente para o público feminino ou também só para o público masculino. Ou se é ambos também, você pode, não precisa mexer aqui não. Então essas foram algumas dicas onde já é possível você já começar a aplicar na sua campanha de anúncios do Go Ads e já começar a melhorar elas também. Sendo assim, você vai otimizar a sua campanha e gastar bem menos com o que você já costuma gastar e também focar nas pessoas que estão querendo de fato comprar aquele seu produto ou seu serviço. Então você vai vender mais e gastar bem menos do que você já gasta. E se você quer saber também mais sobre o Facebook Ads também, a como você consegue anunciar no Facebook e no Instagram, tem um vídeo aqui no canal também, onde eu ensino do passo a passo, do zero também, a como criar uma campanha lá. E se você quer mais dicas, mais conteúdo sobre o Google Ads, comenta aqui embaixo também para eu saber e fazer mais vídeos aqui para você. Ou se você tem alguma dúvida também, aproveita e já comenta aqui embaixo que eu já respondo também. E se esse vídeo te ajudou, deixa um like nesse vídeo e se inscreve no canal para continuar recebendo as dicas e conteúdos sobre o Google Ads, Facebook Ads, vendas, ganhos de dinheiro na internet, ou seja, muito mais outras coisas aqui que a Giva Chat vem trazendo para você. Então não se esquece, acessa aqui embaixo também o link das descrições que estarão disponíveis para você aqui embaixo. E eu vou ficando por aqui e eu te vejo até o próximo vídeo. Tchau, tchau.